Eu tenho certeza da sua resposta divina, eu tenho certeza das maravilhas que o Senhor está alterando em nossa vida. Graças te dou, Senhor, pela sua saúde, pela água, pelo pão de todos os dias. Graças te dou pela minha família, pelos meus filhos. Graças te dou, Senhor, por cada momento estar diante de ti aprendendo com o Senhor. Graças te dou a Deus, pela sua oração. Graças te dou pelo seu poder e pelas experiências que eu tenho adquirido perante o seu altar. Meu Deus, meu Pai, eu pego em seus mãos a sua oração. Se eu me apoiar, eu tenho certeza da sua vida, 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 eu tenho certeza da sua vida. Amém, 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 Jesus. Amém.